A BEC entrevista o Juan Pablo do PKP e a pergunta agora é como você poderia, quais são as principais novidades da versão 3.0 do OJS? Qualquer pessoa que utiliza ou veja a versão 3, que conozca a versão 2 do OJS vai ver as diferenças principais, que é que as interfaces são totalmente, totalmente novas. Desde o ponto de vista do leitor, são as interfaces que estão verdadeiramente feitas para ser um pouco mais modernas, para poder trabalhar bem em um celular, em uma tableta, em um computador, e muito mais simples e limpa, sem tanta coisa. Os leitores vão ver as diferenças. Mas o mais importante é que desde a parte editorial, o que nós chamamos de dashboard, a parte da gestão dos envios dentro do mesmo envio, o fluxo editorial, também foi mudada completamente e simplificada. As interfaces do OJS2 confundiam muito os editores, os revisores que vêm no sistema, incluso os autores. A gente se centrava no sistema e não sabia que tinha que fazer. As interfaces do OJS3 simplificam o fluxo, com um modelo dentro de um artículo, de uma bandeja de entrada, uma bandeja onde se está discutindo, fazendo o trabalho, e uma terceira tabela onde está a saída, os artigos que já estão listos para passar para a próxima etapa, mais uma lista de tareas para que, se alguém não sabe que artigo debo trabalhar, o que tenho que fazer, há uma lista de tareas onde um pode ir e dizer, a ver, que está pendente, que é novo de hoje. Então, eu acho que essas interfaces, sem entrar em demasiado detalhe, eu invito a que as vêm a ver, que vejam a documentação que está na página do PKP e a documentação que existe no sistema, e que começam a experimentar. É uma versão 3.0, ainda falta algumas coisas, mas já está lista para ser utilizada, e definitivamente está lista para que vocês explorem e vejam se essas novas interfaces agilizam sua produção de suas revistas. Ok, obrigada.